O que foi, Pedrosa? Por que está me incomodando? Ah, é verdade. Eu esqueci. Me dá um endereço, vai. Ai, já vai. Tá, tudo bem. Espera, espera um pouco. Pega aqui, amorzinho. Fica dentro do Parque Nacional. É, eu conheço o lugar. Eu estou indo para lá, obrigado. Então fala logo o que houve, amorzinho. Eu tenho que ir. Tenho que ir à locação. Hoje é a sessão de fotos da Ultra Belly. Salviano, eu quero você aqui em 20 minutos. Roberto, é hoje o dia, se prepara. Eu quero um trabalho limpo, como nós planejamos. Pega um papel que eu vou te falar o endereço. Ei! Bom dia. É, a modelo está aí. Já chegou a modelo da agência. Quando estiver tudo pronto, me avisem. Tá legal. Vamos. Por aqui, por favor. Esse salto está me matando. Qual a novidade, Gusmão? Se você tem uma cadeira, então senta, porque eu tenho uma notícia e tanto. O que aconteceu? Algum problema? Não, não. Dessa vez, as notícias são ótimas. Deram alta para a Beatriz. E o melhor de tudo é que o Luiz já se encontrou com ela. Até que enfim. Tá pronta? Prontíssima. Pronta. Obrigada. Camila, vou deixar aqui para você, tá? Os cremes serão vendidos aqui na capital e no exterior, sendo que você é a única modelo. Você vai ser a imagem do produto. Tenho certeza que essa campanha vai dar uma guinada na sua carreira. E tudo graças a você, Nelson. Estou tão confiante que o creme vai ser um sucesso no mercado, que eu já fiz parceria com os fabricantes para aumentarem a produção. Nelson, eu estou tão ansiosa para passar um final de semana com você. Ficarmos a sós por uns dias. Vamos ter tempo, Camila. Com o pretexto da promoção internacional da Ultra Belly, nós vamos viajar juntos pelo exterior. Ei, ei, ei. O áudio disse que já está tudo pronto para a sessão de fotografia. Está tudo em ordem. Vou avisar ao chefe. Tá. Vamos logo com isso. É mesmo? Mas aquilo ainda está muito alto. Vamos começar? Quando você quiser, senhor Nelson. Ah, olha só. Essas luzes aqui são importantes, tá? Isso. Isso. Esse fogo foi que legal. Isso. Nós vamos lá para cima. Peraí. Não, não. Cuidado que esse cabo está ruim. O que aconteceu com esse idiota do Roberto que não me liga? O que aconteceu com esse lugar? Oi. Nós terminamos, pessoal. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Você foi maravilhosa. Eu amei. Obrigada, galera. Valeu, equipe. Ficou ótimo. Eu sabia. Olha só. Ficou perfeito. É. Pois é. Eu acho que a outra... Excelente. Ótimo trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Brutus, vai buscar a Camilla para ver o material. Sim, senhor. Parabéns, equipe. Então, aprovado, né? Ficou ótimo. Estou perfeita. Parabéns. Que bom. Vamos. O guarda-chuva. As fotos ficaram incríveis. Obrigada. Oi, você pode me dar um autógrafo? Muito obrigada. Não tem de quê. Senhorita, aqui está sua salada de frutas. Eu não pedi isso. Eu não como coisas da rua. Mas eu fiz com todo carinho. Olha só. Eu estou usando luvas e as frutas estão bem lavadas. Eu disse que não. Você é surdo ou quê? Gatinha. Que chato. Gatinha. Ai, me solta. Que nojo. Esse estúpido me sujou. Ai, que nojo. Por favor. Senhor Nelson. Camilla, o que aconteceu ali? Camilla. Oh, meu Deus. Salviano. Alguém chama o médico, por favor. Camilla. Camilla. Afasta. Deixa ela respirar. O que foi? O que foi? O que foi? Calma, calma, pessoal. O que aconteceu? Por favor. Deixa ela respirar. Se afastem, por favor. Calma, pessoal. O que é que ela tem, doutor? O que é que ela tem? O que houve com ela? Doutor, tem que fazer alguma coisa. Alguém chama uma ambulância. Rápido. Camilla. O que houve? Ela desmaiou. O que aconteceu? Ela teve uma parada cardíaca. Está me dizendo... O quê? Está me dizendo que a Camilla está morta. Eu sinto muito. Mas como pode ser? Como assim?